Música Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito Música E eu acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e muralhas Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor Querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor foi tão bonito Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor foi tão bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente O outro amar foi tão bonito Giviria E o outro amar